Olá, professor! Meu nome é Jaqueline Garcia, sou editora responsável pela coleção Bons Amigos Matemática da Editora FTD, aprovada no PNLD 2023. Hoje vim aqui falar com você sobre esta obra. A coleção Bons Amigos Matemática está organizada em cinco volumes e é composta por livros direcionados aos estudantes e professores de primeiro ao quinto ano. Pensando em você, produzimos uma coleção atrativa com aspecto visual moderno e contemporâneo, tendo como diferencial o trabalho com as atividades de forma integrada à teoria. Esse tipo de abordagem e organização contribui para tornar as suas aulas mais dinâmicas e envolventes. Em todos os volumes são desenvolvidos os pré-requisitos da BNCC e os componentes da PNA. Esta coleção apresenta também diferentes sessões, que visam, por exemplo, a formação cidadã, o projeto de vida, além das sessões de avaliação, para que os estudantes possam desenvolver habilidades relacionadas às práticas de linguagem, aos procedimentos de cálculo, estimativa, arredondamento, pensamento geométrico, resolução de problemas, além de sugestões de uso de diferentes recursos didáticos, como a calculadora e o uso de softwares de tecnologia digital. O manual do professor da coleção Bons Amigos Matemática tem como principal objetivo te auxiliar com sugestões de roteiros que visam facilitar o seu planejamento diário e comentário de todas as atividades, buscando orientá-los de maneira eficaz, além de sugestões de avaliação. Conheça e trabalhe você também com a nossa coleção!